Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jamain Queiroz, esse é o canal Organize Comigo, eu sou personal organizer e dona de casa e eu quero mostrar pra você como que você faz pra deixar uma gaveta linda dessa aqui, ó. Eu baguncei minha gaveta toda só pra mostrar pra vocês esse processo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, isso é muito importante pra mim. O primeiro passo é ir retirando as peças e eu vou começar a retirar por as peças claras que eu quero deixar essa gaveta bem bonita. Eu vou usar o gabarito G pra fazer as dobras das minhas camisetas. Pra que usar gabarito, Jamaica? Pra ficar tudo do mesmo tamanho e ficar bonitinho, organizado, entendeu? Mas você pode fazer um gabarito com papelão, como eu fiz esse daqui, ó. Esse aqui é o tamanho M, eu uso pra dobra pijamas, pra camisetas de Duda e pra toalhas de rosto. Peguei um papelão, coloquei na borda, coloquei fita isolante aqui nas bordas, ó, pra proteger a peça. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso com todas as camisetas. Vou virar a frente pra baixo, vou centralizar aqui o meu molde, né, o meu gabarito. Aí, eu vou virar pra um lado e vou virar pro outro. Aí, agora, eu vou subir essa parte de baixo até lá em cima, vou retirar o gabarito. E vou fazer todas as camisetas, eu vou fazer essa dobra. Vou guardando aqui, num cantinho. Ok, dobrei todas as branquinhas, agora eu vou pras amarelinhas. Mesma coisa, estilo de dobra. Quando a blusa for assim, a costa nadadora, você vai fazer o seguinte, vai descer isso daqui e vai colocar o gabarito e fazer da mesma forma. Ó, essa tá com rasgadinha de ficar dentro de casa. Que fizemos o outro, tá? Vai ficar assim, dobrada apenas em duas. Quando for assim, de alcinha, vai fazer a mesma coisa. Desce as alcinhas e fica assim, ó, desse formato. E aí, a gente vem com o gabarito centralizado e faz o mesmo movimento, os mesmos procedimentos, né, dobras que foi feita nas outras, tá? Aqui dá pra dobrar em duas vezes. Prontinho. E antes de voltar as roupas pra cá, vou dar aquela passadinha de pano, né? Tirar a sujeirinha, poeira. Eu vou organizar pela paleta de cores. E a paleta de cores vai do branquinho, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, tem um roxo aqui antes do verde e depois do verde e azul, senza, marrom também e preto. Eu vou deixar aqui a figura pra ilustrar melhor, tá? Detalhe, eu vou colocar essa parte que tá assim, lisinha, pra cima. Tá vendo? Essa parte vai ficar pra baixo, ó, tá? Eu vou colocar de trás pra frente. Vou colocar assim, ó, uma em cima da outra. Mostrando só um pedacinho da outra. Começar pelas brancas. Depois vai indo. Aí, como eu preciso de mais espaço, eu vou levantando de trás pra frente. Entendam? Agora, eu vou começar com as amarelas. Essa estampada, ela lembra um pouco o laranja, por isso que eu pus ela aqui. Vou precisar de mais espaço. Então, eu começo a levantar essas aqui. Esse formato chama-se de cascata, tá? Agora, vem as verdes. E as azuis da clara pra mais escura. E olha que gaveta linda. Esse aqui é só um pouquinho de toque. Tá vendo? Ainda tem esse espacinho no meio. Mas não vou colocar nada. Vai ficar assim. Se minhas peças fossem mais, eu poderia diminuir, né, usar um gabarito menor. E aí, caberia mais uma fileira de roupa.